Então é isso aí galera, gostaria de agradecer a Fiat Yatri, ela está localizada aqui na avenida Conselheiro Alves, tá? Perto da Correira, perto da Afonso Pena e perto também da Conselheiro Negras. Vem aqui fazer um test drive na Toro, no Mobi, em todos os carros aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve galera! Bom, agora vamos andar aqui, vocês estão vendo aí uma sequência de vídeos aqui na Fiat, né? Eu fiz aí do Mobi, do Mobi 1.0 Drive 3 cilindros, agora vamos fazer, Fiat Toro! Eu virei um grande fã desse carro aqui, né? Vocês sabem que eu gosto bastante dele, até sou meio suspeito para falar dele, porque é um carro muito bacana, né cara? Esse carro tem um design muito legal. E assim, ele foi lançado, vocês lembram que ele foi lançado com o motor 1.8, né? Aí surgiu aí uma série de polêmicas, né? Que o motor era ruim, o motor era fraco, etc, etc. Aí, a Fiat, em novembro de 2016, resolveu dar uma mudada e trouxe um 2.4, perdão, Tiger Shark. Esse motor é importado do México. Ele possui, vocês já viram aí na tela, né? Ele possui 186 cavalos de entanol e 174 na gasolina, 29,9 kgfm de torque, né? Então, é um carro bem esperto, ele ficou bem melhor que esse motor, esse motor 2.4, né? E legal também que ele tem um câmbio automático de nove marchas. O que deixa ele com um rodar mais suave, um rodar mais, como é que eu posso dizer, mais confortável, né? Você vê que o carro está sempre trocando as marchas, sempre andando de uma forma mais suave, né? Bem legal isso também. Além disso, ele tem comando de admissão variável, né? No motor, comando de válvula simples no cabeçote. A transmissão, a corrente nele, né? O comando é por corrente. Injeção multiponto, né? Ele não tem um tanquinho de partida frio, ou seja, você vai abastecer 50 nós, e não vai se preocupar com isso. O que mais nós podemos falar sobre esse motor? Ah, uma coisa legal também, que eu até esqueci de falar. Ele possui duas tecnologias legais. Uma é o sistema start-stop. Como eu já falei, não confundam o sistema start-stop com o botão start-stop. O sistema start-stop é aquele que desliga quando você para no semáforo. Nesse caso, ele não está desligando, porque é como eu já falei no vídeo do Jeep Renegade. Tudo precisa ter uma série de fatores para ele desligar, entendeu? Então, como agora hoje está muito quente, eu estou com o ar-condicionado ligado agora, a cabine reconheceu que o sistema reconhece que a cabine do carro está quente. Então, ele prefere não desligar no momento. Até porque também tem que ter a temperatura do motor estável, e ela já está estável. Mas ainda está calor aqui. Então, ele não vai desligar assim. Aí, tem muita gente que compra o carro com esse sistema, por causa desse sistema, e depois vai na concessionária reclamar, ah, e o sistema não funciona. É como eu já falei, não é porque tem um sistema que vai funcionar. Há uma série de fatores para ele funcionar. E vamos ver o desempenho dessa máquina. Ó! É! É, mudou mesmo. Sem dúvida nenhuma. O carro ficou bem melhor. Para quem não... É aquele negócio. Esse motor 2.4 ficou entre o 1.8 e o 2.0 diesel. Então, você quer ter um pouco mais de desempenho, mas não tem dinheiro para investir no diesel? Pronto. Tem aqui o 2.4 agora. Que já vai resolver o seu problema. Até porque esse carro tem um 0 a 100 estimado em 9.9 segundos. Quer dizer, é muito bom. É o mesmo desempenho do motor 2.0 diesel, inclusive. Também faz isso 0 a 100 em 9.9 segundos e chega a velocidade máxima de 200 km por hora. Quem diria, né? Ver um motor 2.0 chegando a 200 km por hora. Pois é. Essa daqui é possível. E ela já vem completa com tudo. Também tem os opcionais que você pode colocar teto solar. No caso, esse aqui está com o kit Pleasure Plus, que tem o retrovisor, o farol com assentimento automático, retrovisor interno fotocrômico, sensor de chuva, rebatimento dos retrovisores também é opcional nessa versão. Sistema de navegação, sistema de navegação, ar condicionado de duas zonas, né? Tudo é opcional e vem nesse kit Pleasure Plus. Custa R$ 8.000. Aí tem o kit Safety, que é os bancos em couro, os set airbags de joelho. Muito legal isso. Eu gosto, por isso que eu gosto dessa picape, por causa de segurança. Inclusive passou uma ali agora, vermelha. Ele tem os set airbags, né? De joelho, de laterais, de cortina, controlização e estabilidade. Vamos lá. Ó, vocês podem ver que tem também a borboleta aqui atrás do volante. Ó, fazendo um tatacuzinho legal, hein? Então o carro ficou bem legal, bem esperto. O consumo dele, inclusive, é até interessante a gente falar sobre isso, que o consumo dele ficou basicamente igual do 1.8. Então, vale a pena sim ter. É que vai variar muito, né? Depende muito de como você vai andar na cidade. Se você tiver o pé leve, como eu, só que não, você vai poder usar aí o sistema Start-Stop sempre. E ele vai economizar mais combustível, né? Bem legal isso daí também. E o ar-condicionado também. Esse carro, no 1.8, a gente sentia que quando ligava o ar-condicionado, ele parece que ela dava mais... Eu nem sei se eu chamo ela ou ele, né? Não sei se é Atoro ou é Otoro. Eu chamo ela de Atoro. Mas, não. É Otoro. É Otoro. O motor 1.8 flex, a gente sentia que quando se ligava o ar-condicionado, ele dava aquela queda no rendimento. Esse aqui não. Esse aqui você já consegue notar que ele tá com o ar-condicionado ligado, mas ele nem sente isso. Então, ficou bem legal. Esse motor, como eu falei, ele é importado do México, mas provavelmente, futuramente, deve ser fabricado aqui no Brasil também. Até porque as pessoas estão gostando muito dele, né? Ele é bem moderno, inclusive. Ele é todo feito de alumínio, ele tem corrente, como eu falei, né? A admissão lá do escape. É bem completo, bem legal. Então, eu gostei bastante. E o câmbio Autométrico de nove marchas ajudou muito nisso. Eu acho que toda linha deveria vir com esse câmbio, porque ele deixa o carro muito mais suave, cara. O carro roda com mais tranquilidade. E esse câmbio eu acho ele mais inteligente do que o... Ó, o Mobi já saiu. O pessoal já... Oi, alguém, vou fazer o test drive nele. Não tem jeito, cara. O Mobizinho é famoso. Esse carro aqui, então, ele agora ficou bem melhor. Ele tem câmera de ré, né? Aqui, o sensor de estacionamento traseiro. Então, dá pra você dar uma manobrada aí legal. Os retrovisores dele são bem grandes. E uma coisa legal, ele também tem um assistente subida em rampa. Então, ó, tirei o pé do freio e ele continua travado aí, ó. Muito legal isso. Nossa, esse aqui é muito bom. Pra uma mulherada que tem medo aí de parar na rampa, né? Na subida. Não tem problema nenhum com esse carro aqui. Nessa versão, né? Porque ele tem esse controle aí de rampa e de descida. Então, é isso aí, galera. Fiat Toro pra vocês. Vamos. Agora com o motor 2.4 atualizado. Ficou bem melhor. É isso aí. Não esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar. Quando você estiver com o carro automático, primeiro joga o peso do carro na embreada, no freio de mão. Depois você coloca no P. Tá? Então, é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Ah, deixa eu não esquecer de mostrar aqui, ó, o botão Sport. Eu até esqueci de acionar ele. Ele deixa com o motor mais solto, né? E o sistema Start-Stop, que você pode desativar ele aqui. Então, é isso aí. Fiat Toro 2.4 pra vocês. Valeu e até a próxima. Fiat Toro 2.4 pra vocês. Fiat Toro 2.4 pra vocês. Fiat Toro 2.4 pra vocês. Fiat Toro 2.4 pra vocês.